Olá pessoal! Como vocês estão hoje? Olá, eu sou a professora Débora! Ai, como é bom ver vocês de novo aqui na nossa aulinha, nossas aulinhas online! Muito legal! Vamos começar, vamos dizer hello to Green Man! Green Man! Oh, hello kids! Hello teacher! Hello Green Man! How are you today? I'm happy! And you? Oh, Green Man is happy! I'm happy too! Estamos very happy! Porque a gente está aqui de novo fazendo mais uma aulinha para vocês! Right, Green Man? Yes! Então, guys, vamos relembrar o nosso vocabulary que estamos aprendendo nessa unit number 4? Let's go! Estamos aprendendo sobre as... Winter clothes! Yes! As roupinhas de inverno! Because it's cold! Oh my God! Hey Green Man! Can you help me? Yes! Perguntei para o Green Man se ele pode me ajudar a relembrar as clothes! He did you see? Yes! So, let's go! Green Man! Conta lá para os nossos students! What is this? Oh! It's a hat! A hat! Ah! E onde que vai isso daqui? Green Man! Where? Our head! Ah! Que legal! Nós colocamos o nosso hat na nossa head! Very good! Eu vou colocar no Green Man! Green Man! Let's put on the hat! Let's go! Será que o Green Man vai ficar bonito com o hat? Green Man! Green Man! So beautiful! Oh! Hello students! Oh look! Green Man! Put on the hat! Oh look! So beautiful! Green Man! Did you like the hat? Você gostou do hat? Yes! Very nice! Green Man! And now! Green Man! What about this? What is this? Ele é abertinho! Mas é bem quentinho! It's the coat! The coat! Oh! So nice! Let's put on the coat! Let's go! I will put on the coat! Olha só! Ah! So warm! Tão quentinho! The coat! Tadam! Vocês aí pessoas de casa! Peguem o coat que vocês tem aí na house de vocês! Put on! E coloquem aí! Now let's take off! Take off the coat! Oh! Very good! Green Man! What is next? Oh! How about this? Oh! This Green Man! Yes! Oh! Green Man! What is this? Que que é isso aqui, guys? The trousers! Ah! The trousers! Olha só! The trousers! Aqui ela está do avesso! Deixa eu desvirar ela pra vocês! Aqui a teacher não vai conseguir colocar as trousers! Put on the trousers! Mas olha só! Trousers! Ela é bem comprida! Bem warm! Bem quentinha! The trousers! Vocês aí de casa! Peguem as trousers de vocês e mostrem pra teacher, ok? Mostrem as trousers pra teacher e pro Green Man! Green Man! Green Man! Now, and this! What's this? Oh! The boots! Boots! So nice! What color, Green Man? What color, students? Color black! Very good! Color black! My boots! Very nice! The boots! Vocês tem boots aí na house de vocês? Mostrem pra teacher! Será que é da mesma color que a minha? Que as minhas boots? Hmm... Let's see! Oh! Green Man! And this! Esse daqui as girls gostam de usar, né? Quando está cold! Ó! Ele é compridinho! Tem as mangas compridas! What's this, Green Man? A dress! A dress! So nice! Olha só! Como ele é compridinho! Geralmente a gente consegue usar com uma meia calça por baixo, né? Very nice! A dress! Beautiful! Very beautiful! A brown dress! E para o último, Green Man! For last! What have we got? O que nós temos aqui? Look, guys! Look at the color! It's my favorite color! Ah! Ele falou que é da favorite color dele! A cor favorita! Green Man! Show us! Wow! It's a jumper, guys! A jumper! Green Man! What color is it? It's green! It's green! A green jumper! Take a look! Wow! So beautiful! A jumper! Very nice! Relembramos todo o nosso vocabulario hoje! Preparem os books de vocês para a nossa próxima aula! Que vamos usar o book! Ok? Bye bye! Say bye bye, Green Man! Bye bye! Bye! Obrigado.